Bom dia a todos. Espero que sejam todos bem e com saúde. Temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sexta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Não temos informes aqui a fazer. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2 da pauta. Processo 48.500.004352-2019-48. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela IDP Energias do Brasil SA em face da resolução homologatória nº 2664-2019 que aprovou o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE de 2020 e de outras providências. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. A ANEL editou a resolução homologatória nº 2664, de 17 de dezembro de 2019, que aprovou o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE para o ano de 2020, fixou as cotas anuais do encargo tarifário e deu outras providências. Via correspondência de 30 de janeiro de 2020, a EDP protocolou pedido de reconsideração, no qual reporta a ocorrência de erro material na resolução homologatória e, ao final, requer um novo rateio das cotas de CDE para o ano de 2020. Em 23 de março de 2020, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 30 de março de 2020, por meio do Memorando 93, solicitou-se manifestação técnica da Superintendência de Gestão Tarifária com vistas a subsidiar a análise e o voto a ser proferido. Em resposta, a SGT emitiu a nota técnica 144, de 5 de agosto de 2020, na qual conclui pelo ajuste das cotas anuais dos agentes em 2021 para refletir o mercado de referência sem os montantes de autoprodução. É o relatório, senhores. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores, secretário-geral. A procuradoria, nesse processo, não tem comentários jurídicos a fazer. Trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela EDP em face da resolução homologatória 2664, de 2019, que aprovou o orçamento anual da CDE para o ano de 2020, fixou as cotas anuais do encargo tarifário, além de dar outras providências. A recorrente apresentou o pleito em 30 de janeiro, ou seja, 38 dias após a publicação no Diário Oficial da União da resolução homologatória que ocorreu em 23 de dezembro de 2019. Portanto, é intempestivo o recurso, conforme preceitua o artigo 48 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, que confere ao agente 10 dias para sua interposição. Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido, visto que não foi preenchido um dos requisitos para sua admissibilidade. Em relação ao mérito, a EDP informa a ocorrência de erro material na formação do mercado de referência das distribuidoras utilizado no cálculo das cotas de CDE definidas na Resolução Homologatória 2664. A requerente alega que os segmentos de mercado elegíveis para incidência telefária do encarço setorial da CDE Uso compreende os ambientes de contratação regulada e de contratação livre dos sistemas de distribuição, exceto os mercados da subclasse residencial baixa renda, do consumidor livre autoprodutor e do produtor independente de energia. Assim, ao avaliar as variações dos mercados de referência anuais utilizados na definição das cotas da CDE Uso no ano de 2019, e das cotas da CDE Uso no ano de 2020, conforme consta do memorial de cálculo da própria ANEL, parte integrante dos autos, constatam-se variações de mercado de até 150% no nível de alta tensão. Essas variações, segundo a EDP, estão influenciadas pela inclusão indevida dos autoprodutores no mercado de referência que definiu as cotas da CDE Uso em 2020. Por consequência, restou configurado um novo cenário de redistribuição das cotas entre os agentes, onerando as empresas que contam com maior representatividade do mercado de autoprodução. Conhecidos os novos custos unitários da CDE, é possível identificar os ajustes a serem realizados nas cotas definidas pela resolução homogatória 2664, resultando em redistribuição na participação do fundo setorial entre as distribuidoras e os consumidores. Após o exposto e para que os impactos decorrentes da consideração do mercado de autoprodução no cálculo do rateio das cotas da CDE para 2020 não promovam redistribuições assimétricas do encargo entre distribuidoras e aos consumidores, a EDP requer a realização de um novo rateio das cotas para o ano de 2020, sem prejuízo do valor orçamentário aprovado pela ANEL. Por tratar-se de aplicação de regra regulatória disciplinada pela ANEL, é importante transcrever o que a norma de regência expressa sobre o assunto. O PRORED, no seu submódulo 5.2, referente à CDE, no item 7.1, define o mercado dos consumidores cativos e livres do sistema de distribuição é deduzido do mercado subclasse residencial baixa renda, do consumidor livre autoprodutor e do produtor independente de energia. Portanto, o PRORED não deixa margem para a interpretação quanto à exclusão da subclasse residencial baixa renda, do consumidor livre autoprodutor e do produtor independente de energia, do cálculo do mercado dos consumidores cativos e livres das distribuidoras para fins de rateio da cota de CDE. Com efeito, havendo a inclusão de algum desses segmentos no cálculo do mercado de alguma distribuidora, ou mesmo de todas, como foi o caso, há distorção no rateio final da cota, mesmo que não houvesse qualquer alteração no orçamento total final. O que pretende a recorrente é justamente rever esse rateio, excluindo os consumidores livres autoprodutores. A EDP expressa que tal erro acometeu o cálculo do rateio de toda a CDE é referente ao ano de 2020, impactando a EDP Espírito Santo de maneira expressiva, visto que grande quantidade de autoprodutores existe em sua área de concessão. A nota técnica 144 de 2020 da SGT concluiu que, de fato, no mercado de referência das distribuidoras para o rateio das cotas da CDE ao uso, estava incluído o mercado de autoprodução, o que distorceu as obrigações das distribuidoras perante o fundo setorial. A SGT acrescenta que, com a retirada do montante de autoprodução no mercado de referência, a cota anual da CDE uso de 2021 deverá passar por ajustes para refletir o rateio com base no mercado correto, pois a alocação de custos se altera. Nesse sentido, em 2021, as cotas das distribuidoras deverão ser reduzidas em cerca de R$ 19 milhões e as cotas das concessionárias de transmissão e das permissionárias de distribuição deverão ser majoradas em pouco mais de R$ 15 milhões e quase R$ 4 milhões, respectivamente. No caso das concessionárias de distribuição, as cotas da CDE uso são definidas para o ano civil e rateadas com base no mercado de referência. Assim, em 2021, a cota de cada concessionária de distribuição deverá ser ajustada para refletir a correta alocação que ocorreu em 2020. O ajuste, em referência a dezembro de 2019, a ser considerado na definição do orçamento da CDE em 2021 deve ser atualizado pela taxa Selic, mesmo índice de atualização das CVAs da distribuidora. Assim, é dever da agência revisar de ofício o valor de cota de cada concessionária de distribuição. Essa é a leitura que se extrai da Resolução Normativa 273, de 2007, que dispõe sobre os procedimentos para funcionamento e ordem dos trabalhos nos processos decisórios da ANEL. Todavia, decorrido dos oito meses de vigência da Resolução Malgatória 2664-2020, e considerando a proximidade do próximo ciclo de definição do orçamento da CDE para o ano 2021, não parece razoável aplicar os resultados do recálculo geral nesse momento. Deve-se aguardar o período em que se definirá o orçamento para 2021 e, então, considerar os efeitos do recálculo amplo das cotas referentes a 2020. Nesse ponto, informa a SGT que, assim como ocorre nos processos tarifários, as repercussões financeiras dos pedidos de reconsideração ocorrem no ciclo subsequente. Desse modo, os efeitos financeiros desse pleito serão tratados na definição do orçamento da CDE para o ano de 2021 a ser submetido ao debate por meio de consulta pública no último trimestre deste ano. Pelo exposto, tendo em vista as razões apresentadas pela EDP e a manifestação da SGT, foi identificada a existência de erro material no cálculo das cotas de CDE para o ano de 2020, aprovadas pela Resolução Amoratória 2664 de 2019, devendo ser aplicado o recálculo dessas cotas no próximo processo de definição do orçamento da CDE. Passa, então, o dispositivo. Diante de todo o exposto e o que consta no processo 48.500.004352-2019, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto intempestivamente pela EDP, contudo, tendo em visto a ocorrência de erro material, determinar de ofício que seja aplicado o recálculo das cotas de CDE do ano de 2020, aprovadas pela Resolução Amoratória 2664 de dezembro de 2019, no próximo processo de definição do orçamento da CDE. Esse é o voto, diretores. Em discussão, senhores diretores. Então, doutor Júlio, aqui está sendo colocado que na definição das cotas de CDE de 2020, ao se empregar o mercado, utilizou-se o mercado sem se abater os altos produtores. Perfeito. E aí, agora a gente está determinando esse ajuste que será feito na definição da próxima cota de CDE que valerá de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Exato. E esse processo para identificação do valor dessa cota inicia daqui cerca de dois meses no último trimestre de 2020. Perfeito. Estou em votação. Voto com o relator. Diretor Efraim. Diretor Efraim não deve ficar no momento. Diretor Sandoval. Eu acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Júlio. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu não conhecer o recurso administrativo interposto intempestivamente pela EDP, contudo, tendo em vista a ocorrência de erro material, determinar de ofício que seja aplicado o recalco das cotas de CDE do ano de 2020 aprovado pela resolução logatória 2664 de 17 de dezembro de 2019 no próximo processo de definição do orçamento da CDE. Próximo item. item 3 da pauta Processos 48.500.007059 barra 2019 traço 32 Assunto Reajuste tarifário anual de 2020 da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Excelsa a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020 Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado senhor secretário geral cumprimento o diretor geral da ANEL doutor André Pepitone os diretores Efraim Cruz Júlio e Elisa Bastos e também o procurador geral da ANEL doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo Bem senhores diretores passarei então a leitura do voto referente ao reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo a Agência Nacional de Energia Elétrica editou a resolução homologatória 2.664 de 17 de dezembro de 2019 na oportunidade aprovando o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE para o ano de 2020 fixando as cotas anuais do encargo tarifário e dando outras providências via correspondência 19 barra 20 de 30 de janeiro de 2020 A EDP Energias do Brasil SA protocolou o pedido de reconsideração na qual reporta a ocorrência de erro material na resolução homologatória 2.559 de 2019 e ao final requer um novo rateio das cotas de CDE para o ano de 2020 Em 23 de março de 2020 o processo fora em discussão foi distribuído por sorteio a esta relatoria Em 30 de março de 2020 por meio do memorando 93 de 2020 minha assessoria solicitou manifestação técnica da SGT com vistas a subsidiar análise e voto a ser proferido Em resposta a SGT emitiu a nota técnica 144 de 2020 de 5 de agosto de 2020 na qual concluiu pelo ajuste das cotas anuais dos agentes em 2021 para refletir o mercado de referência sem os montantes de autoprodução estes senhores diretores é o breve relato dos ados há um pedido de sustentação oral feito pela representante da empresa o senhor Luiz Felipe Falcone peço que o pessoal da técnica coloque o vídeo no ar análise e voto a ser proferido em resposta a SGT Bom dia a todos eu sou Falcone representante da SGT Espírito Santo e inicio cumprimentando o diretor geral André Peptoni o diretor Sandoval relator desse caso os diretores Efraim Elis e Júlio cumprimento também aos técnicos da ANEL e todos que acompanham essa reunião O objetivo hoje é reforçar para a diretoria da ANEL a importância de acatamento dos quatro pleitos da EDP Espírito Santo no processo de reajuste tarifário anual O momento do país lidando com os efeitos da pandemia da Covid-19 ressalta essa importância já que aplicando regras e princípios regulatórios de forma bastante robusta esses pleitos ajudam no seu conjunto a reduzir substancialmente o valor do reajuste para o consumidor O primeiro ponto que destacamos é a utilização dos valores da conta Covid-19 o que permite um abatimento expressivo no aumento tarifário inicialmente previsto aos consumidores Então assim como a ANEL tem aprovado em outros processos o consumidor da EDP Espírito Santo também se beneficiará dos efeitos da conta Covid-19 O segundo ponto diz respeito à necessidade de utilização do GPM publicado pela Fundação Getúlio Vargas para o mês de julho de 2020 em atualização as estimativas iniciais utilizadas pela área técnica Aqui o pedido é substituir a estimativa pelo valor real do índice o que se justifica pela própria acuracidade dos seus impactos Então esse é o segundo pleito O terceiro ponto que nós gostaríamos de trazer é relacionado ao Piscofins Aqui é importante destacar que a EDP ingressou ainda em março de 2017 com uma ação judicial para discutir a cobrança de Piscofins sobre a base de cálculo do ICMS Após todo o desenrolar desse processo judicial a EDP foi vitoriosa na tese e foi reconhecido pelo Poder Judiciário que não deve ser cobrado Piscofins nessa situação com a possibilidade de compensação então dos valores que foram pagos a maior conforme os critérios e os prazos previstos na legislação tributária Essa decisão já teve trânsito julgado em 2019 e foi operacionalizada pela EDP conforme as orientações traçadas pela SFF Segundo essas orientações da Superintendência de Fiscalização da ANEL a EDP vem contabilizando os valores compensados em uma conta específica aplica Selic sobre esses valores e está apta portanto a dar a sua destinação É importante destacar que apesar do necessário compartilhamento dos benefícios entre a distribuidora e os consumidores relacionados ao êxito desse processo já que foi a distribuidora que ingressou na justiça apresentou a tese operacionalizou os aspectos enfim o tema do quanto esse compartilhamento deve ser ainda está sob a análise da ANEL Assim em atendimento às orientações da SFF a EDP buscou compensar esse montante de piscofins no período de dezembro de 19 até julho de 2020 e tais recursos podem ser imediatamente compartilhados com o consumidor A decisão da ANEL de permitir o repasse imediato desses recursos ao consumidor nosso entender ela é benéfica pois além de aliviar o aumento tarifário previsto para 2020 ainda encontra amparo um parecer da procuradoria de número 188 2020 emitido em outra análise realizada aqui pela procuradoria É importante destacar que esse repasse dos valores de piscofins já compensados não representa uma renúncia de direito da EDP Espírito Santo ao regramento de compartilhamento a ser estabelecido pela ANEL mas representa a possibilidade de destinar ao consumidor recursos que em partição dele estão aptos a serem devolvidos na tarifa Então além de beneficiar o consumidor a operação é plenamente reversível no próximo processo tarifário caso seja necessário e então é possível se adequar exatamente a decisão da ANEL que será decorrente da tomada de subsídio número 05 que está sobre a relatoria do diretor Efraim E suposto dado esses benefícios a EDP Espírito Santo solicita que os valores de piscofins já compensados sejam devolvidos ao consumidor neste processo de reajuste tarifário com os destaques aqui mencionados O quarto e último ponto é sobre a CDE A cota definida pela ANEL para a EDP Espírito Santo considerou equivocadamente o mercado de autoprodução em sua componente o que vem impactando significativamente a distribuidora A proposta é que a conta de desenvolvimento energético a CDE arque com esse sobrecusto ao invés do seu repasse para o consumidor conforme as regras tarifárias O pleito decorre da existência de caixa no fundo CDE conforme relatório Infocontas Setoriais disponibilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Isso propicia não afetar as tarifas e utilizar o fundo para arcar com esse custo que decorre diretamente da cota de CDE É a CDE arcando com a cota da CDE A aprovação desse pleito pela ANEL implicará utilizar recursos disponíveis no fundo CDE e implicará uma redução tarifária do efeito médio para o consumidor que reputamos importante nesse momento Esses senhores diretores são os pontos que gostaríamos de trazer e destacar para vocês Agradecemos a interlocução técnica da ANEL no tratamento desses pontos e esperamos que a diretoria possa considerá-los favoravelmente em sua deliberação Mais uma vez agradeço a todos Fiquem com saúde Obrigado Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da EDP doutor Falcone e passo a palavra à procuradoria Muito obrigado senhor diretor geral senhor diretor relator que é apenas aplicação da fórmula de reajuste contratual essa discussão que foi levantada na sustentação oral já foi enfrentada pelo colegiado quando no julgamento do caso da CEMIG então não há comentários a tecer Senhores diretores muito obrigado senhor procurador geral e também gostaria de agradecer ao doutor Falcone diretor de regulação do grupo EDP eu queria apenas fazer aqui uma pedir desculpas aqui ao colegiado uma vez que na leitura do relatório haja vista a interferência de um processo com o outro especificamente o processo do diretor Júlio que foi o item 2 que teria um rebatimento no processo que eu estou trazendo para o julgamento na leitura do relatório estava com o processo aberto fiz a leitura do relatório do processo do item 2 do diretor Júlio César então eu gostaria de pedir desculpas aqui e fazer a leitura agora do relatório do voto que irei proferir do processo referente ao reajuste tarifário anual da EDP a EDP Espírito Santo é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,6 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,3 bilhões de reais em 6 de agosto de 2019 foi aprovada a revisão tarifária periódica de 2019 da EDP Espírito Santo conforme resolução homologatória 2.589 de 2019 na qual as tarifas foram reduzidas em 4,8% em média em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a resolução normativa 885 de 2020 que normalizou o decreto 10.350 de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para regulamentar a medida provisória 950 de 8 de abril de 2020 editada para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 em 28 de julho de 2020 a EDP Espírito Santo solicitou a reversão em favor da modicidade tarifária dos valores compensados de PIS, PASEP e COFINS da correção de erro material na definição e da correção de erro material na definição das cotas da CDE de 2020 processo esse que fora já apresentado pelo diretor julho e deliberado por este colegiado e também atualização do IGPM em 31 de julho de 2020 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores do Espírito Santo versões finais das planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 em 3 de agosto de 2020 por meio do memorando 233 de 2020 minha assessoria solicitou a SGT a inclusão dos valores do PIS, PASEP e COFINS citados na carta da IDP e que caso haja posicionamento da SGT no sentido de reconhecer o erro material mencionado no cálculo da cota da CDE a referida correção como já falei esse processo foi deliberado na deliberação anterior sendo aprovado a correção do erro material e portanto será incluído no presente processo em 3 de agosto de 2020 a SGT por meio da nota técnica 138 de 2020 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 dessa concessionária em 4 de agosto de 2020 foram encaminhadas novas versões de cálculo ao conselho de consumidores considerando o diferimento dos financeiros solicitados pela IDP Espírito Santo é o que se tem a relatar senhores diretores considerando que já houve sustentação oral já houve também a manifestação da procuradoria geral da ANEL eu passo a leitura da fundamentação do voto o reajuste tarifário anual RTA da EDP Espírito Santo conduzirá um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,02% sendo de 10,32% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 7,05% em média para os consumidores conectados na baixa tensão não fosse a consideração de alguns componentes financeiros negativos o efeito médio para os consumidores neste processo tarifário seria da ordem de 21,89% conforme tabela a seguir apenas destaco que no presente processo tarifário 6,64% serão abatidos do presente processo tarifário em função da reversão da conta covid a distribuidora ela aderiu ao empréstimo fazendo juiz a todos os valores que foram calculados para a sua parte do empréstimo também a reversão do PIS PASEP com FIS é a proposta que trago aqui para o colegiado de redução de 4,82% do processo tarifário e também trago aqui o ajuste da cota da CDE processo já deliberado pelo diretor Júlio apresentado pelo diretor Júlio e aprovado pela diretoria da ANEL em 2,41% resultando num efeito médio para os consumidores de 8,02% então senhores diretores feito esses esclarecimentos iniciais eu vou chamar a apresentação técnica da SGT e ao fim deste da apresentação técnica irei tecer mais alguns comentários a respeito da proposta de voto que trago para a apreciação do colegiado da ANEL senhor secretário geral peço a gentileza de solicitar de colocar a apresentação técnica feita pela SGT bom dia a todos meu nome é Francisco Faer bom dia bom dia a todos meu nome é Francisco Faer trabalho na superintendência de gestão tarifária e vou apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2020 da EDP Espírito Santo agradeço o colega Adriano que conduziu o cálculo do processo começo com a apresentação das características da área de concessão a distribuidora atende 28 municípios no estado do Espírito Santo com população estimada em 4 milhões de habitantes a distribuidora atende 1,59 milhão de unidades consumidoras sendo 1,1 milhão de unidades residenciais convencionais 128 mil unidades residenciais baixa renda 138 mil comerciais e industriais e 193 mil unidades rurais o mercado total da empresa é de 9.532 gigawatts hora sendo que o mercado livre representa 36,7% desse total a receita da empresa é de 3,3 bilhão ao ano nesse slide destaco o efeito médio dos consumidores equivalente a 8,02% todos os componentes da parcela A tiveram impacto significativo no reajuste sendo 5,44% nos encargos setoriais 4,25% no transporte de energia e 4,44% na compra de energia já a parcela B impactou o reajuste em 2,61% também foram incluídos componentes financeiros equivalentes a menos 4,13% e os componentes financeiros incluídos no processo tarifário anterior impactaram o atual reajuste em 4,58% negativo de modo a perfazer o efeito médio de 8,02% destaco que o reajuste não impacta de maneira igual todos os consumidores assim o efeito médio para consumidores conectados na alta tensão é de 10,32% e na baixa tensão de 7,05% por fim por fim ressalto a inclusão dos valores referentes ao empréstimo da conta covid sem a inclusão deste valor o financeiro total seria de 2,51% e o efeito médio ao consumidor seria de 14,66% com relação aos encargos setoriais destaco principalmente a CDE o uso que impactou o reajuste em 5,61% tal impacto decorre da aplicação da cota de 2020 homologada pela resolução 2664 de 2019 há também o impacto de menos 0,39% pelo fim do recolhimento da CDE conta CR assim o impacto total dos encargos foi de 5,44% custos de transporte destaca o impacto ocasionado pela aprovação das novas TUST e RAP para o ciclo 2020 e 2021 de modo que a rede básica e a rede básica fronteira apresentaram impacto de 3,40% e 0,23% respectivamente o impacto total dos custos de transporte é de 4,25% com relação a compra de energia destaco inicialmente o impacto de menos 0,26% nos CCARs em função do término de alguns contratos com preço de repasse superiores ao mix médio da empresa já as cotas de contratos de garantia física impactaram um reajuste em 0,39% decorrente da aprovação da nova tarifa de repasse contudo o maior impacto observado é de Itaipu a tarifa de repasse cresceu de R$ 239,46 para R$ 347,36 impactando o reajuste em 3,99% isso se deve a variação cambial no período sendo que o dólar utilizado no processo tarifário de 2019 foi de R$ 3,79 contra R$ 5,35 no atual processo a parcela B foi atualizada pelo IGPM pois a empresa é detentora de contrato antigo destaco o IGPM observado no período de 9,27% tendo o fator X totalizado menos 0,14% a variação da parcela B foi de 9,42% e ela representa aproximadamente 26% da receita da empresa o impacto dessa variação no reajuste foi de 2,61% com relação aos componentes financeiros inicio a análise com os componentes da sistemática da conta bandeiras o impacto desses componentes é de 3,22% merecendo destaque a CVA de SS e ER equivalente a menos 2,25% em função do despacho 986 de 2020 que determinou o repasse do fundo de reserva para alívio futuro de encargos com relação aos valores recebidos de forma antecipada pela empresa destaco a reversão da previsão de risco hidrológico considerado no processo tarifário de 2019 de menos 2,27% 97% desta forma a empresa recebeu antecipadamente o equivalente no reajuste a 2,03% com relação aos itens não cobertos pela conta bandeiras destaco a inclusão de valores referentes à conta covid já recebidos pela empresa com impacto de menos 6,64% por fim foi considerado também valores referentes a crédito de piso cofins pela exclusão do ICMS da base de cálculo com impacto de menos 4,82% além da reversão da cota de CDE calculada a maior para EDP Espírito Santo conforme deliberado a pouco pela diretoria da ANEL com impacto de menos 2,41% desta forma o impacto total dos financeiros no reajuste foi de menos 4,13% Apresento a evolução da tarifa residencial da classe B1 dos últimos 10 anos observa-se que a variação da tarifa ficou abaixo dos índices de inflação observados no período Com relação ao ranking de tarifas residenciais observamos uma variação de 5,93% na tarifa da EDP Espírito Santo de forma que a empresa passa da 40ª para 29ª posição no ranking Por fim com relação a composição das tarifas observa-se no gráfico à esquerda que o principal componente é a compra de energia com 42,5% sendo 26% a parcela que cabe à distribuidora Quando incluímos no cálculo os tributos a participação da compra de energia cai para 31,1% e da distribuição para 19,1% Já a participação desses tributos é de 26,7% Estes foram os principais resultados do reajuste em análise Agradeço a atenção de todos Agradeço a exposição feita pela SGT Senhores diretores Eu queria aqui apenas fazer alguns comentários a respeito de um item específico na realidade que atenuaram o impacto tarifário da EDP Espírito Santo Então como eu citei na etapa do relatório A empresa fez uso dos recursos da conta Covid num total de aproximadamente 220 milhões de reais o que permitiu amenizar o impacto o efeito para os consumidores em menos 6,64% Com relação a fixação das cotas de 2020 do pagamento como foi destacado foi considerado o mercado de autoprodução Então a empresa estava arrecadando na tarifa valores maiores do consumidor Essa correção também vai reduzir a tarifa do consumidor em menos 2,41% E a questão da base do cálculo do PIS COFINS é importante trazer aqui algumas considerações Como foi citado a EDP solicitou a reversão da modicidade para a modicidade tarifária componente financeiro da ordem de 159 milhões de créditos que já foram habilitados pela Receita Federal em poder da EDP Espírito Santo a título do PIS PASEP e COFINS A respeito desse item específico eu queria inicialmente agradecer a EDP Espírito Santo a pessoa do diretor de regulação doutor Falcone que interagiu intensamente com essa relatoria no sentido de apresentar a proposta da empresa e detalhar para o uso desses recursos que são inegavelmente do consumidor do Estado do Espírito Santo também gostaria de agradecer ao presidente do grupo EDP Brasil o doutor Miguel Setas que também numa demonstração de bastante sensibilidade com o momento atual e também pelo fato desses recursos já estarem habilitados em conta específica em favor do consumidor do Estado do Espírito Santo se dispôs a colocar esses recursos para o abatimento do processo tarifário da distribuidora esses créditos como já dito eles fazem se referem a ação judicial vencida pela distribuidora para que a alíquota do referido tributo não incida sobre o valor do imposto sob circulação de mercadorias do ICMS as motivações apontadas pela distribuidora para a utilização destes recursos com o fito de reduzir o impacto do aumento da tarifa superam as questões apontadas pelo parecer 188 que fora emitido pela Procuradoria Federal quanto do julgamento do reajuste tarifário de 2020 da CEMIG distribuidora e também superam as razões que levaram a diretoria da ANEL a negar o conhecimento o reconhecimento que se propõe no caso do julgamento do processo tarifário da CEMIG como se verá nos próximos parágrafos no parecer acima a Procuradoria opinou no sentido de que fosse observada a necessidade de se verificar se há disponível para a distribuidora e não simplesmente um crédito tributário além da importância de se definir de forma geral e abstrata o tratamento dos créditos tributários no processo de tomada de subsídios 5 de 2020 quero destacar que esse processo de tomada de subsídios foi iniciado lá na superintendência de fiscalização econômico financeiro concluída essa tomada de subsídio houve uma distribuição em sorteio para o diretor Efraim Cruz esse processo encontra-se sobre relatoria do diretor Efraim Cruz e as questões e as motivações que trazemos aqui para o uso desse recurso no presente processo tarifário eles não confrontam com as análises e que o diretor Efraim fará e o colegiado da ANEL fará ao longo do processo que definirá de forma geral e abstrata o uso desses recursos a discussão prévia na citada tomada de subsídios asseguraria a observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança ou seja garantiria ao agente regulado o direito de se manifestar e contribuir com o processo de regulação antes que fosse tomada uma decisão e nesse caso seriam evitadas surpresas quanto ao tratamento a ser dado nos processos tarifários que antecedem a publicação da norma no caso do julgamento do processo tarifário da CEMIG a empresa se manifestou no sentido de não devolver os recursos para os seus consumidores até que a matéria fosse definitivamente regulada pela ANEL e nesse sentido a diretoria entendeu que a utilização dos valores no processo tarifário específico no caso do processo da CEMIG feriria os princípios apontados pela procuradoria geral da ANEL no caso concreto que agora se discute conforme demonstrado pela EDP Espírito Santo em sua carta vale destacar os seguintes pontos primeiro deles a ação judicial transitou em julgado sendo assim o direito líquido e certo dois os créditos já foram habilitados pela Receita Federal do Brasil três o ativo a receber da Receita Federal do Brasil foi contabilizado e apontado em conta específica na contabilidade da empresa EDP Espírito Santo já como um passivo a pagar a restituir aos consumidores da distribuidora entre dezembro de 19 e julho de 20 a empresa efetivamente compensou 159 milhões dos créditos que possuía e por último diferentemente da CEMIG a empresa pleiteia formalmente que os valores sejam revertidos em benefício de seus consumidores no processo tarifário específico no presente processo portanto encontram-se presentes os elementos para a consideração do componente financeiro negativo dado que o pleito fora formulado pela própria distribuidora assim entendo que não há de se falar em insegurança jurídica ou ausência de proteção a confiança entre regulador e regulado no presente caso o componente financeiro considerado é exatamente aquele pleiteado pelo agente regulado depois não se trata de expectativa de direito ou de crédito tributário futuro incerto mas sim de valores que já foram efetivamente compensados e estão assim em poder do concessionário ou seja já foram indicados formalmente em sua contabilidade como beneficiário o próprio consumidor para reforçar os argumentos que trago com o presente encaminhamento trago para discussão a razão conceitual para a regulação das tarifas de distribuição o monopólio natural consiste em uma falha de mercado pois paradoxalmente é mais eficiente para a sociedade que somente uma empresa preste o serviço de distribuição de energia elétrica em determinada área no entanto por ser um monopolista de fato de direito a quantidade produzida e o preço praticado pelo monopolista não levariam ao bem-estar social a tentativa de maximizar este bem-estar é que justifica a intervenção do Estado para tentar corrigir a falha de mercado e aproximar o resultado do modelo conceitual de concorrência perfeita a definição de tarifas pelo Estado busca portanto proteger os consumidores dos valores que seriam cobrados se o monopolista pudesse definir preços e quantidades que se não houvesse atuação do Estado regulador poderia haver abusos por parte do monopolista no caso concreto de análise do pedido de reversão dos valores de PIS PASEP e COFINS pela EDP Espírito Santo não há falha de mercado que justifique a interferência do Estado o monopolista pleiteia o repasse para as tarifas de valores que a auferiu a título de tributos e portanto não há direito a ser tutelado e pela administração pública neste caso advogo que impedir o repasse não maximizaria o bem-estar social não protegeria a segurança jurídica ou a confiança não havendo motivos para que o Estado intervenha e evite o monopolista de beneficiar os seus consumidores por fim vale reforçar que a decisão é perfeitamente irreversível e portanto não há invasão na discussão de mérito sendo realizado pelo diretor Efraim Cruz relator do processo originado na tomada de subsídio 5 de 2020 senhores diretores feito esses esclarecimentos antes de passar aqui a leitura do dispositivo eu também queria destacar que durante a a instrução do presente processo nossa relatoria foi procurada pelo senador da república pelo Estado do Espírito Santo senador Marcos Duval preocupado com o impacto na tarifa do Estado e solicitando préstimos desta agência no sentido de empreender os melhores e maiores esforços no sentido de amenizar de atenuar o impacto tarifário para os consumidores do Estado na ocasião destaquei que haveria algumas questões a serem apreciadas pela diretoria da ANEL e que seria levado a julgamento hoje então nesse sentido feito esses esclarecimentos gostaria agora senhores diretores de passar a leitura do dispositivo do voto diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.0070.59 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP Espírito Santo de distribuição de energia a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020 que conduzirá aprovado por esse colegiado o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,02% sendo 10,32% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,05% para os consumidores conectados em baixa tensão b fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EDP Espírito Santo c estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dites de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a EDP Espírito Santo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária senhores diretores e senhora diretora é o voto que profiro em discussão bom senhores diretores como já apontou o relator nós temos financeiros aqui negativos importantes nesse processo tarifário primeiro a conta Covid que foi algo que foi muito trabalhado pela agência eu diria mais pelo setor elétrico nos últimos meses o que contribui com um amortecimento das tarifas em 6,64% e esse benefício vem sendo estendido a todas as concessionárias que dela participaram temos aqui também um ajuste que foi feito diante do julgamento do processo anterior o primeiro processo desta pauta de hoje que foi na cota de CDE e não diante de conversas com o diretor Júlio com o diretor Sandoval e o diretor Elisa e o diretor Efraim acho que não faria sentido recolher uma cota maior da CDE da empresa nesse processo para devolver para o consumidor em agosto do ano que vem então já se faz a correção aqui na partida e até a gente parabeniza a sensibilidade do relator da matéria o diretor Júlio e o diretor Sandoval também por permitir essa concatenação na instrução o que também amortiza a tarifa em 2,41% além desses dois componentes financeiros destacados temos mais um e é que pela primeira vez aparece aqui no processo trazendo efeitos ele foi debatemos esse tema quando da apreciação do processo tarifário da concessionária CEMIG da relatoria do diretor Efraim em que naquela oportunidade a concessionária não tinha formulado o pedido e o seu representante fez uma sustentação oral alegando a segurança regulatória a segurança jurídica e que naquele momento eles não tinham as melhores informações para usar esse valor diferente do que aqui se vê agora como bem relatado pelo diretor Sandoval em que a concessionária diferente da CEMIG pede pleiteia essa reversão do do PIS PASEP e CONFINS que foi percentual recolhido sobre o ICMS já para o processo tarifário alcançando um valor de 4,82% em benefício do consumidor também assim como a conta COVID e como o ajuste na cota de CDE esse valor vem amortecendo o tarifo é bom só relembrar como já até o relator fez que esse tema do reembolso para os consumidores do PIS COFINS recolhido sobre o ICMS ele é um tema que está sendo tratado na agência está na relatoria do diretor Efraim Cruz ele foi objeto de um termo de subsídios número 5 2020 conduzido pela superintendência de fiscalização econômica e financeira onde o prazo de contribuição se encerrou no dia 20 de março e atualmente a superintendência com a liderança do diretor relator que é o diretor Efraim está avaliando as contribuições para propor uma nota técnica para permitir que o relator avalie a abertura de consulta pública mas naquela ocasião da tomada de subsídios foram recebidas 31 contribuições a maioria das contribuições em caráter jurídico tendo em vista que o tema por si só é um tema de debate jurídico lembra os senhores que em 2017 isso tudo surgiu quando o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS a Fazenda Nacional então opôs embargos de declaração esses embargos ainda encontram-se pendente de julgamento no Supremo tivemos até pela mídia recente indicativos que esse assunto deve estar voltando a pauta em breve no Supremo porém o efeito do embargo da declaração da Fazenda Nacional é apenas prospectivo modulação temporal dos efeitos da decisão e definição quanto ao ICMS que deve ser excluído da base de cálculo nós temos aqui no agora alguns aspectos regulatórios o primeiro é que a concessionária ela pode recuperar o valor relativo ao pagamento a maior com o ICMS da base de cálculo do PIS com FIS realizando nos cinco anos anteriores ao protocolo da ação judicial bem como durante o tempo transcorrido até a decisão judicial esse entendimento preliminar é de que as distribuidoras deverão devolver aos consumidores do PIS com FIS cobrados no ICMS e que venha recuperar como crédito tributário cabendo ainda a discussão se as empresas deveriam ser ressacidas pelos custos das ações ou não e a gente entende também que esse recurso ele é integralmente do consumidor e também que ele deve ser devolvido à concessão abatendo dos custos da concessão é o debate que nesse momento está sendo travado que o relator está conduzindo então precisa dessas definições para a gente editar a regra mas o fato é que então está em debate aqui essa forma de devolução desse recurso então se diretamente ao consumidor assumindo o ônibus financeiro da cobrança maior ou de forma difusa mas o ponto é o seguinte que diante do levantamento que a tomada de subsídio 5 promoveu identificou-se as empresas foram questionadas as empresas e a melhor informação que tenho até agora é que foi identificado 37,7 bilhões de reais dos quais 15 bilhões estão em andamento na discussão 22,7 com trânsito em julgado e desses que estão com trânsito em julgado 11,7 já estão com créditos habilitados pela Receita Federal que é o caso aqui da concessionária em que estamos deliberando o processo tarifário então portanto também já adianto minha concordância com a proposição do relator de que nesse contexto não há nenhuma insegurança regulatória pelo contrário é natural que o consumidor se beneficie de imediato desse crédito tendo em vista que já está bem conformatado pela concessionária é todo esse processo assim e essa devolução também não guarda nem vincula qualquer decisão que venha a ser tomada no âmbito da regulamentação da matéria temos um processo como disse específico tratado nesse tema quando o diretor Efraim tiver a sua convicção estruturado o processo ele vai trazer aqui ao colegiado permitindo permear essa regra pela todas as demais concessionárias de distribuição mas o fato é que nesse caso específico da Excel os consumidores já podem usufruir de imediato dessa amortização da tarifa num patamar importante um patamar importante de 4,82% o que reduz até de maneira significativa o processo tarifário que está sendo apreciado acho que seriam essas colocações sobre os diretores não tendo algo mais então em votação eu acompanho o voto do diretor Sandoval também voto com o relator também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator próximo processo item 4 da pauta processo 48.500.007030 barra 2019 traço 51 assunto reajuste tarifário anual de 2020 das centrais elétricas do Pará Celpa a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020 diretor o relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores muito bom dia antes mesmo de iniciar aqui o dispositivo de voto eu não tive todos sabem que eu recentemente tive a oportunidade e o prazer de poder ter mais um filho e agora no momento aqui da discussão do processo não foi possível eu me manifestar mas eu queria antes mesmo de entrar aqui na consideração da da Celpa fazer um comentário e de antemão já parabenizar o doutor Sandoval pelo voto que trouxe e pela magnitude da sensibilidade do caráter humano da tomada de decisão de aproveitamento do ICMS que foi recolhido de forma equivocada do Piscofins que foi recolhido de forma equivocada do distribuidor do consumidor e que a EDP Espírito Santo teve de forma muito honrada a magnitude também de assumir esse ponto e está hoje devolvendo para os consumidores conforme bem colocado pelos demais diretores esse processo encontra-se sob nossa relatoria e também foi citado o caso que de forma diferente do caso da CEMIG que naquele momento a gente também buscava aproveitar esses créditos para o consumidor a gente não tinha o aval da CEMIG o que não é bem verdade porque nós temos todos os momentos registrados pela CEMIG em reuniões oficiais do presidente da CEMIG dos diretores da CEMIG que com este relator concordaram com a utilização dos créditos o que foi citado no voto mas os argumentos desse colegiado naquele momento eram argumentos que poderia dar uma confusão regulatória e que o fato de não ter decidido na consulta pública não seria possível o que graças a Deus esse colegiado elevou o raciocínio hoje elevou a magnitude da tomada de decisão e está possibilitando ao consumidor não uma bondade não um um certo ar de agora eu estou contemplando o consumidor não nós estamos fazendo justiça justiça devolvendo para o consumidor aquilo que ele recolheu de forma equivocada e que a EDP uma empresa séria colocada no mercado listada na bolsa com responsabilidade perante seus consumidores traz aqui um exemplo que deve ser perseguido pelas demais distribuidoras coisa que a gente não observou na sustentação oral da CEMIG vejam bem senhores diretores com a conta covid a CEMIG pegou aproximadamente um bilhão e trezentos com o dinheiro que a CEMIG levantou do consumidor judicialmente aproximadamente um bilhão e duzentos milhões de reais e ainda tem mais vai ser compensado esse ano aproximadamente mais um bilhão de reais naquela decisão o que nós fizemos nós tivemos a sustentação de um deputado federal nós tivemos a sustentação de um senador da república senador Rodrigo Pacheco defendendo os consumidores da CEMIG e o que a CEMIG fez a CEMIG simplesmente disse não cumpra-se o regulatório e que o regulatório na nossa visão não era nem de longe aplicar a decisão que naquele momento esse colegiado decidiu aplicar e que graças a Deus hoje começa-se a se corrigir começa a ver que os argumentos colocados naquele momento não se sustentavam de forma técnica mas se sustentavam quem sabe de forma política então o que a gente hoje traz aqui é uma alegria de ver esse colegiado podendo entregar para o consumidor o que legitimamente é do consumidor veja que a gente está com aproximadamente 4 bilhões do consumidor no caixa da CEMIG que foi alertado pelo senador Rodrigo Pacheco que foi alertado pelo deputado Wellington e que de certa forma também foi alertado pelo parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Anel que conforme bem dito no parecer há um desequilíbrio contratual então eu gostaria de dizer que não há nada de diferente entre a EDP os argumentos técnicos regulatórios e o da CEMIG o que houve foi uma postura da CEMIG na hora da sustentação oral porque consta nos autos e está assentado no processo que a CEMIG por meio do seu presidente e por meio de seus diretores concordou com a utilização dos créditos mas graças a Deus a curva da vida ela nos ensina que a gente há de aprender e com certeza o consumidor é o maior beneficiado de tudo isso então como eu não tive oportunidade de poder me expressar no momento do voto faço aqui a minha expressão e parabenizar esse colegiado parabenizar agora sim a coerência do colegiado com o consumidor e a coerência com a pauta da modicidade tarifária que essa casa sempre defendeu e é conforme e é conforme o doutor André colocou esse dinheiro é do consumidor esse dinheiro não é de concessionária não é de acionista esse dinheiro é do consumidor e nada mais justo e como a maior medida de justiça que esse dinheiro seja devolvido para os consumidores de energia elétrica senhores diretores processo 48.570302019 traço 51 reajuste tarifário anual da Celpa 2020 a Celpa Centrais Elétricas do Pará Equatorial Pará é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade de Belém Estado do Pará e atende cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 4,7 bilhões em 6 de agosto de 2019 foi aprovada a revisão tarifária periódica foi aprovada a revisão tarifária periódica conforme resolução homologatória 2588 em 23 de junho de 20 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução 885 que regulamentou o decreto 10.350 de 2020 que criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade contra a covid reconhecida pelo decreto legislativo número 6 de 2020 que regulamentou a medida provisória 950 de 8 de abril de 2020 e dispôs de outras providências por meio do ofício 182 de 2020 a SGT ANEL de 17 de julho de 2020 a ANEL solicitou a concordância da CELPA para a inclusão de componente financeiro negativo no valor de 285 milhões aproximadamente no cálculo desse reajuste tarifário referente à antecipação da reversão de valores a serem transferidos pela conta covid nos termos do parágrafo 10 do artigo 5º da resolução normativa 885 de 2020 na mesma data a CELPA encaminhou a carta CRG REG 24 de 20 aceitando que seja considerada a reversão em favor dos consumidores dos montantes a serem recebidos por ela no primeiro repasse do recurso da conta covid neste sentido a empresa solicitou considerações de financeiros negativos correspondentes a constituição da sobrecontratação e neutralidade dos encargos setoriais realizados nas competências de abril a junho de 2020 e saldo em constituição da CVA até a competência de maio de 2020 constituição da CVA na competência de junho de 2020 e saldo não amortizado da CVA em maio de 2020 e por último saldo não amortizado de diferimentos reconhecidos no último processo tarifário na mesma correspondência citada considerando a atipicidade do momento vivido em função da covid dezenove e a expectativa de custos de geração mais baixo avalia-se que para minimizar os efeitos econômicos desta pandemia aos consumidores além do repasse da conta covid a distribuidora solicita por meio desta o diferimento do financeiro relativo a previsão do risco hidrológico no valor de aproximadamente 163 milhões de reais na sequência em 20 de julho de 20 em resposta ao ofício 182 a celpa encaminhou a carta 36 de 20 por meio do qual confirmou a proposta de antecipação da reversão de valores a serem transferidos pela conta covid no total de aproximadamente 285 milhões em 22 de julho de 20 a superintendência de gestão tarifária por intermédio da nota técnica 126 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária e encaminhou ao seu conselho de consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 por fim em 30 de julho a SGT atualizou do cômputo do reajuste tarifário e reenviou as planilhas de cálculo ao conselho de consumidores da celpa bem como emitiu nota técnica complementar 136 de 2020 em que concluiu o processo de revisão que encaminha para um efeito médio nas tarifas do Pará na ordem de 2,68% positivo é o relatório senhores diretores vamos ouvir aqui a procuradoria senhor senhor diretor geral senhor diretor relator bem por enquanto está fácil aqui a missão da procuradoria nessa reunião pública extraordinária mais um processo um movimento tarifário com previsão expressa no contrato sem controvérsia jurídica então a procuradoria não entra no mérito e passa devolve a palavra ao relator senhores diretores eu vou solicitar ao nosso ilustre secretário geral que coloque a apresentação da nossa louvável SGT que poderá ir de forma bem mais didática que a leitura do nosso voto apresentar todo o a todas as componentes que levam reajuste aí para o Pará na ordem de 2.68 e de antemão também já louvar a a a equatorial concessionária lá do Pará uma pela pela questão do diferimento do risco hidrológico que é uma decisão muito coerente né em que pese há uma previsão legal do risco hidrológico contemplar na tarifa mas a a equatorial de forma muito responsável solicitou o diferimento que dá aí na ordem da casa de 160 milhões bem como a questão da conta Covid também então solicito a apresentação por meio do nosso secretário geral da nossa louvável SGT bom dia a todos meu nome é Ricardo Martins sou especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária SGT e um dos responsáveis pelo conto desse reajuste tarifário de 2020 das centrais elétricas do Pará CELPA também denominada equatorial distribuição Pará É importante frisar que além da SGT outras superintendências participam nesse processo tarifário dentre elas a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira ASFF e a Superintendência de Regulação do Mercado ASRM pretendo em seguida apresentar uma síntese do conteúdo das notas técnicas números 126 e 136 de 2020 da SGT elaboradas com base nos procedimentos de Regulação Tarifária ou PRORETE Iniciamos com algumas características da concessão da CELPA que atende o estado do Pará com seus 144 municípios e uma população de 8.600.000 habitantes atendendo 2.717.000 unidades consumidoras das quais cerca de 1.656.000 unidades residenciais não baixa renda 692.000 residenciais baixa renda da tarifa social 174.000 unidades de consumidores comerciais e industriais e 173.000 unidades de consumidores rurais refazendo um consumo anual da ordem de 8.631 giga a hora sendo 16,4% desse consumo associado a consumidores livres e uma receita anual de 4,7 bilhões de reais nesses slides apresentamos o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da selva com esse reajuste disposto nas parcelas que compõem a tarifa a parcela A engloba os custos considerados não diretamente gerenciáveis pela distribuidora temos o efeito de 0,30% para os encargos setoriais de 4,51% para os custos associados a transmissão e de 1,08% para aqueles relacionados aos custos de aquisição de energia perfazendo um total de 5,89% 5,89% para a parcela A já a parcela B que tem os custos considerados diretamente gerenciáveis pela concessionária o impacto é de 3,89% os componentes financeiros presentes na tarifa nos próximos 12 meses representam um impacto de menos 1,54% enquanto a retirada dos componentes financeiros do ciclo anterior representam um efeito de menos 5,56% dando um cómputo geral de 2,68% em termos de efeito médio para o consumidor cabe destacar que esse efeito não é percebido igualmente por todos os consumidores da CEL considerando que os rateios de custos da distribuidora eles dependem da responsabilidade de cada grupo tarifário nesse rateio assim no caso da CELPA os consumidores do grupo A são atendidos em alta tensão vão perceber um efeito da ordem de 0,44% enquanto os do grupo B são atendidos em baixa tensão tem um efeito de 3,29% restando portanto um efeito global de 2,68% a ser explicado em termos de componência nos próximos slides nessa tabela são indicados os encargos decorrentes de políticas de governo relacionadas ao setor de energia elétrica com os valores do ciclo interior e do atual e correspondentes participações para o efeito no atual reajuste são destacados os valores associados a conta de desenvolvimento energético o primeiro deles CDE uso aprovado pela resolução homologatória 2.664 de 2019 com a atualização dos valores para o atual ciclo impactando em 0,72% o atual reajuste e a quitação da conta ACR disposta na resolução homologatória 2.521 de 2019 com impacto de menos 0,36% o total de encargos tarifários representou um impacto do atual reajuste de 0,30% Nessa tabela são apresentados os custos destinados a transmissão ao transporte de energia até o sistema de distribuição da CELPA cabendo destacar os custos de rede básica e rede básica fronteira tiveram suas tarifas de uso do sistema para o ciclo 2020 e 2021 aprovados por meio da resolução 2.562 de julho deste ano assim como tivemos as novas tarifas as novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão também aprovadas nesse mês de julho 2020 através por meio da resolução homologatória 2565 2020 o conto total desses valores associados aos custos de transporte representa o impacto no reajuste atual de 4,51% concluindo os custos da parcela A a tabela apresenta os valores de compra de energia tanto do processo anterior quanto do atual em termos de montante e preço aqui destacamos o impacto de 0,55% dos contratos de compra de energia no ambiente regulado CCAR fortemente impactado pelos contratos de energia nova e alternativa na modalidade CCAR por disponibilidade por sua vez a geração própria teve uma redução indicada com impacto no reajuste de menos 0,72% que foi resultante de reclassificação de montantes para contratos bilaterais e ainda cabe destacar a integração de algumas localidades anteriormente supridas por sistemas isolados que passaram a fazer parte do sistema interligado nacional em síntese o impacto no reajuste médio global decorrente dos custos com compra de energia foi de 1,08% agora vamos focar na parcela B que é aquela associada aos custos mais diretamente gerenciáveis pela distribuidora como se trata de um processo de reajuste tarifário essa parcela é atualizada com base no indicador da economia composto com o fator X de compartilhamento de ganhos de produtividade com os consumidores no contrato de concessão da CELPA de número 182 de 1998 a cláusula de reajuste da parcela B considera o IGPM esse é o tipo de contrato que internamente chamamos de contrato antigo o IGPM teve variação nos últimos 12 meses de 9,27% o fator X tem os componentes citados na tabela sendo o componente PD de produtividade setorial e o componente T de variação de custos operacionais computados na revisão tarifária e como é contrato antigo eles permanecem até a próxima revisão estão dispostos na resolução homologatória 2588 de 2019 já o componente Q ele é apurado com informações sobre indicadores de qualidade no atendimento pela distribuidora indicadores mais recentes restando o fator X de menos 0,38% que composto com o IGPM o IGPM menos o fator X dá uma variação total da parcela B em relação ao processo do ano passado de 9,66% representando um impacto no atual reajuste de 3,89% a participação da parcela B na receita da distribuidora de 40,26% após comentários a respeito das parcelas A e B vamos tratar agora dos impactos dos componentes financeiros a serem considerados na tarifa da CELPA nos próximos 12 meses vamos por partes destacamos inicialmente na parte superior da tabela o abatimento dos itens de custos passíveis de cobertura pela receita da conta Bandeiras com um impacto de 3,33% um valor de cerca de 158 milhões de reais como indicado no quadro da parte superior à direita ressalta-se que este resultado foi significativamente impactado pela CVA relativa a encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva ESSER cuja apuração considerou os efeitos do despacho anel número 986 2020 o qual determinou o repasse aos distribuidores dos recursos financeiros disponíveis no fundo de reserva para nível futuro de encargos o que representou um impacto médio de menos 0,97% nas tarifas da CELP agora vamos passar para a parte central da tabela em que são indicados os pagamentos de forma antecipada considerando considerando as receitas das bandeiras tarifárias indicadas com menos 3,3% um montante de 143 milhões e 600 mil reais e também da reversão da previsão do risco hidrológico um percentual de menos 1,27% um montante da ordem de 60 milhões de 200 mil reais conclui-se que com essas duas medidas parte de bandeiras e a parte da reversão na previsão do risco hidrológico correspondente ao somatório de cerca de 204 milhões de reais foi suficiente para a cobertura daqueles custos inicialmente indicados de 157 milhões e 600 mil indicado na parte superior da tabela restando como efeito ainda uma sobra de 46 milhões e 200 mil reais da ordem portanto de menos 0,98% que são considerando portanto que todos os custos passíveis de cobertura pelas bandeiras e antecipação de custos aconteceu de forma antecipada agora passamos para a parte de baixo da tabela que inclui os demais custos não considerados pela conta bandeiras nessa parte que é a parte inferior cabe da tabela cabe destacar o quadro indicado na parte do slide na parte de baixo à direita do efeito da antecipação dos recebimentos pela pela celta da primeira parcela da conta COVID com base na resolução normativa 885 de 2020 representando um impacto de menos 6,03% em conjunto no total esses componentes financeiros representaram um impacto de menos 1,54% no efeito a ser percebido pelos consumidores no gráfico apresentada a evolução da tarifa residencial B1 da celpa nos últimos 10 anos passando de R$ 369,90 por MWh no reajuste tarifário de 2010 para R$ 703,21 por MWh na proposta do atual reajuste 2020 representando portanto uma variação de cerca de 90,1% no mesmo gráfico são também plotados os índices da economia o IGPM e o IPCA no mesmo período de 10 anos representando variação no caso do IGPM de 89,2% e do IPCA de 71,8% ambas variações em patamares inferiores aos do reajuste da tarifa B1 da celpa esse gráfico ilustra de forma comparativa os valores das tarifas residenciais B1 das 53 concessionárias de distribuição no Brasil e aponta a tarifa da celpa hoje no valor de R$ 683,60 por MWh passando para R$ 703,21 por MWh uma vez aprovado o atual reajuste representando uma variação anual de 2,97% atualmente a tarifa B1 da celpa é a segunda mais elevada dentre as 53 concessionárias de distribuição no país passará a ser a primeira com o valor aproximado de R$ 70 por MWh a composição da receita da distribuidora considerando com tributos e sem tributos é ilustrada nos gráficos desse slide conforme veremos a seguir no gráfico sem tributos percebemos a participação do custo de energia em 41,2% custo de transporte em 11,6% e encargos setoriais de 6,9% cuja soma de 59,7% representa a participação dos custos da parcela A da distribuidora já a parcela B que é o custo de distribuição representa 40,3% do total considerando sem tributos passando passando para o gráfico com tributos visualizamos a fatia correspondente a esse tributo de 28,5% representando somatório de 21,9% de CMS e 6,6% de PIS por FINS aplicados na área de concessão da distribuidora e os demais itens passando para 29,5% em termos de custo de energia 8,3% por transmissão 4,9% de encargos setoriais restando 28,8% por custo de distribuição antes de concluirmos apresentamos uma vez mais a relação dos componentes financeiros presentes na tarifa nos próximos 12 meses tendo em vista a aplicação do reajuste tarifário de 2020 da CELPA esclarecemos que a pedido da distribuidora está sendo considerado o diferimento da previsão do risco hidrológico no montante de 162.879.000 para tratamento no próximo processo tarifário representando assim o impacto no atual processo de menos 3,44% cabe destacar que tendo em vista a resolução normativa 885 de 2020 referente a aplicação da conta covid que representou nesse processo uma redução de 6,03% caso não houvesse esta aplicação da conta covid o impacto médio tarifário de 2,68% passaria a ter o efeito de 8,71% o que foi alterado com a conta covid concluo a apresentação que teve como propósito trazer uma síntese desse processo tarifário peço licença de sugerir para aqueles que tem interesse no aprofundamento desse assunto que consulte o site da ANEL no tópico luz na tarifa obrigado caros senhores diretores agradecemos aí a SGT pela pela exime apresentação do tema e com certeza de forma muito mais didática que a leitura do voto consegue expressar com mais exatidão todas as as nuances que levam a aos efeitos finais dessa revisão tarifária e com licença aos demais diretores eu passo diretamente ao dispositivo de voto diante do expulso e da documentação constante no processo número 48.57030 de 2019 traço 51 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELPA centrais elétricas do Pará a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,68% sendo 0,44 para os consumidores em alta tensão e 3,29% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CELPA estabelecer os valores da receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a CELPA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e por último diferir o valor de R$ 162.879.340,26 referente à previsão do risco hidrológico mediante tratamento como componente financeiro a qual deverá ser considerado no processo tarifário seguinte atualizado pela taxa Selic é o voto dos senhores diretores em discussão Bom, senhores diretores eu gostaria aqui de mais uma vez apontar o que já foi relatado pelo diretor Efraim mas frisar a importância da conta da Covid nesses processos tarifários de como a gente anunciou quando da criação da conta a sua importância em amortecer tarifas mais uma vez o universo de consumidores estes situados no norte do Brasil no estado do Pará Amazônidas portanto se beneficiam do amortecimento tarifário de 6,003% propiciado pela conta Covid a conta Covid ela tem se mostrado muito eficaz e muito relevante e muito importante em amortecer tarifas para os consumidores e não é demais lembrar que até hoje desde quando começou o processo da pandemia no último 18 de março a conta Covid foi uma operação de mercado tivemos 16 instituições financeiras entre bancos públicos e privados é uma operação de mercado que atende a todo o setor elétrico e não é demais lembrar que é a única operação até agora de mercado estruturada para um segmento importante da economia e trazendo benefícios reais benefícios concretos ao universo enorme de consumidores de energia elétrica em votação eu acompanho o voto do diretor Efraim também voto com o relator também acompanha o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da CELPA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,68% sendo 0,44% para os consumidores em alta tensão e 3,29% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 1 da pauta processo 48.500.00.52.11 barra 2019 traço 42 assunto aprovação do edital do leilão de transmissão número 1 2020 ANEL incluindo o objeto as receitas anuais permitidas RAP e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na segunda fase da consulta pública número 46 barra 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há pedido de sustentação oral para este item novamente meu quase bom dia boa tarde para todos mas antes mesmo senhores diretores de iniciarmos aqui o voto com relação ao edital do leilão de transmissão eu gostaria de fazer uma fala com relação ao momento da pandemia que a agência vivenciou e que acabou culminando aí com a estruturação de algumas ações e que o doutor André Pepitone já muito bem colocou do êxito da conta Covid e que naquele momento a agência ela se pautou numa tomada de decisão primeiro a questão da 878 de relatoria da doutora Elisa que se preocupou primeiro com a segurança do setor elétrico com a segurança das pessoas com a segurança dos trabalhadores do setor do setor de energia também se preocupou em flexibilizar um pouco das regras no entanto para fazer frente ao enfrentamento da pandemia mas possibilitando segurança aos empregados das distribuidoras veio a estruturação da conta Covid que não vou entrar no mérito o doutor André já conseguiu passar aí a todo o êxito da conta Covid e tinha um terceiro ponto que todos os diretores o doutor André nas suas falas públicas sempre também colocam que é a questão relacionada ao pós-pandemia a retomada do setor elétrico a retomada da economia e a contribuição que o setor elétrico pode fazer para com toda a nossa economia a gente sabe que o setor elétrico é vetor de desenvolvimento do país esse leilão que a gente vai aqui relatar investimentos na ordem de aproximadamente 6 bilhões de reais mais de 14 mil empregos diretos relacionados a essas obras mas tem um vídeo institucional da agência que demonstra a a envergadura dos leilões do governo federal promovidos através da agência nacional de energia elétrica que eu gostaria de pedir para o doutor Ricardo é um vídeo institucional feito aqui pelos nossos colegas da ID que mostra os últimos anos e mostra a envergadura dos leilões e os objetivos que foram atingidos pelos leilões mostrando que essa casa ela também além de regular o setor elétrico brasileiro ela tem vetor de desenvolvimento ela tem o foco no desenvolvimento do país e tem muito a contribuir com a retomada econômica do país eu creio que esse vídeo que não foi feito diretamente para esse voto mas já estava no forno e a gente conversou com o doutor André e com a equipe da ID para que nós pudéssemos apresentá-lo aqui então vou pedir para o doutor Ricardo antes mesmo da gente entrar no voto apresentar o vídeo nosso vídeo dos nossos leilões nosso país tem o quinto maior território do mundo somos milhões de brasileiros consumindo energia elétrica todos os dias são mais de 80 milhões de unidades consumidoras sendo a maior parte formada por residências além de indústrias comércios serviços e propriedades rurais a energia é suprida por um enorme e complexo sistema de transmissão que cresce continuamente para garantir maior eficiência segurança e produtividade e são os leilões de transmissão de energia elétrica realizados pela ANEEL por delegação do governo federal que garantem investimentos segurança confiabilidade e desenvolvimento desse sistema o modelo de concessão adotado no país proporciona segurança nos contratos e garantia do recebimento das receitas pelos empreendedores e garante leilões mais competitivos com a participação de todos os interessados de forma isonômica e transparente os leilões realizados pela ANEEL colecionam sucessivos êxitos com ampla concorrência pelos lotes o leilão funciona da seguinte forma a empresa de pesquisa energética desenvolve o planejamento de médio e longo prazo e quem determina a realização do leilão é o ministério de minas e energia o PPI o programa de parcerias de investimentos é responsável pela coordenação dos esforços institucionais para o sucesso dos leilões a ANEEL estabelece os termos do leilão e submete a minuta de edital à consulta pública para que os investidores e a sociedade em geral possam fazer suas contribuições o edital é então submetido ao Tribunal de Contas da União com a aprovação e a publicação final do edital pela ANEEL investidores se inscrevem para o certame e o leilão é realizado o leilão é público e aberto a participação de investidores nacionais e estrangeiros que se enquadrem nas especificações do edital o vencedor do leilão é aquele que apresentar o menor valor de receita anual permitida ou seja o valor pago à transmissora pela sua prestação de serviço público e o retorno do investimento é dividido pelo período de operação comercial o contrato de concessão assinado entre a ANEEL e o vencedor do leilão tem vigência de 30 anos e estabelece todas as regras do acordo toda a operação ocorre seguindo normas e padrões do operador nacional do sistema elétrico ONS o leilão de transmissão é um processo público e transparente e por meio dele a ANEEL tem beneficiado o desenvolvimento e expansão do setor elétrico no Brasil levando energia para milhares de brasileiros a ANEEL agradecer a toda a turma da ID do Léo Gói e toda a equipe da ANEEL pela elaboração do vídeo esses vídeos geralmente são apresentados logo no início da reunião mas a gente resolveu juntar aqui no processo e isso mostra o vídeo por si só ele fala com mais didática a envergadura dos leilões que a agência vem promovendo nos últimos anos e a fomentação desses leilões nas economias dos estados na economia do Brasil porque a gente está levando obra a gente está levando geração de emprego geração de renda e acima de tudo confiabilidade na transmissão do setor elétrico brasileiro o setor elétrico brasileiro hoje tem uma confiabilidade em que naturalmente a gente tem avançado a cada dia mais e é louvado a participação da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia que é o poder concedente e aqui pela nossa casa a realização do leilão sempre em parceria conjunta na análise dos editais com o Tribunal de Contas da União que acaba também fazendo as análises dos editais para dar mais confiabilidade e segurança jurídica dos leilões e o que tem dado muito certo e tem sido muito exitoso os contratos da agência tem uma tem que nem a gente sempre coloca tem caráter e critério de ser triple A são contratos muito seguros mas porque toda a envergadura do leilão também é uma envergadura muito segura senhores diretores processo 48.500 52.11 2019 traço 42 interessado Ministério de Minas e Energia e agentes do setor elétrico e público em geral aprovação do edital do leilão de transmissão número 1 de 2020 incluindo objetos receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes e empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na segunda fase da consulta pública número 46 de 2019 anel mediante delegação de competência anel mediante delegação de competência recebida nos termos do decreto 5163 de 30 de julho de 2004 realizará licitação na modalidade leilão para contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica incluindo a construção a operação e a manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do sistema interligado nacional as concessões terão prazo de 30 anos prorrogáveis por igual período por meio da portaria 279 de 7 de julho de 2020 o ministério de minas e energia estabeleceu o cronograma de licitações e concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica para 2020 21 e 22 conforme o artigo primeiro e o anexo da portaria previu-se a realização de um leilão de transmissão em dezembro de 2020 conforme os ofícios constantes dos processos específicos dos empreendimentos que comporão o lote do leilão número 1 de 2020 o MME encaminhou os estudos realizados pela empresa de pesquisa energética para licitação da expansão das instalações de transmissão de rede básica esses estudos conforme o caso estão consubstanciados dos relatórios técnicos R1 de estudos de viabilidade técnico econômica e socioambiental R2 detalhamento das alternativas de referência R3 caracterização e análise socioambiental e R4 caracterização de rede existente e R5 estimativa dos custos fundiários e integração integração da documentação do edital em 12 de junho de 2020 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT e a superintendência executiva de leilão em céu encaminharam ao TCU o extrato do planejamento contendo a relação dos empreendimentos até então previsto no leilão 1 de 2020 na modelagem proposta pela SCT os empreendimentos integrantes do leilão número 1 de 2020 foram inicialmente organizados em 15 lotes abrangendo todas as regiões brasileiras o MME estabeleceu por meio do artigo 2º da portaria 279 como requisito para o leilão de transmissão a ser realizado em dezembro de 2020 que fossem celebrados até julho de 2020 os respectivos contratos de uso do sistema de transmissão custos entre as concessionárias permissionárias ou autorizadas do serviço público de distribuição de energia elétrica e o operador nacional do sistema a determinação é válida para as instalações que incluam transformadores de potência contenção primária igual ou superior a 230 KV e tensões secundárias e terciárias inferiores a 230 e conexões e demais equipamentos ligados ao terciário em 17 de dezembro de 2019 foi instaurada a primeira fase da CP 46 por intercâmbio documental no período de 20 de dezembro a 3 de fevereiro de 2020 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para aperfeiçoar a minuta do edital e seus respectivos apêndices e anexos em razão da necessidade de adoção de medidas para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 o MME postergou por intermédio da portaria MME 134 de 28 de março de 20 a realização de leilões de transmissão de energia elétrica previstos na portaria MME número 15 de 13 de janeiro de 20 por tempo indeterminado no intuito de possibilitar a realização do leilão de transmissão ainda em 2020 e considerando os novos estudos e revisões para licitação da expansão de transmissão encaminhados pelo MME em 12 de maio de 20 submeti ao colegiado a instalação da segunda fase da consulta pública número 46 também por intercâmbio documental entre 14 de maio e 29 de julho de 2020 durante os estudos e tratativas para elaboração do certame foi encaminhado ao MME o ofício 153 de 2020 de 17 de junho de 2020 com considerações acerca do encaminhamento do poder concedente em colocar em licitação duas soluções para compensação reativa da subestação Guaíba ou seja tanto a instalação de equipamento novo compensador estático quanto a de equipamento usado compensador síncrono da Eletrobras restando clara a posição da agência em licitar apenas um compensador estático de reativas aqui é importante senhores diretores ressaltar que aqui nós tivemos uma discussão longa com a secretaria de planejamento doutor Rive sobre a utilização desse compensador síncrono da Eletrobras porque dito de outra forma as nossas áreas de concessões e também a nossa secretaria de leilões tinham receio de termos aí uma uma frustração de competitividade quando a gente coloca um equipamento usado e que pertence a um agente então em atendimento ao nosso ofício a secretaria de planejamento do ministério de minas e energia acatou e acabou que nós por decisão conjunta decidimos por manter apenas o compensador estático no edital do leilão em resposta por meio do ofício 52 de 17 de junho de 20 a SESPE MME decidiu policitar a substação Guaíba 3 apenas com a compensação estática bem como retirado o certame instalações que iriam reforçar o atendimento ao sistema das distribuidoras que não ratificaram a necessidade de contratação dessas obras em 2020 anjos empreendimentos a serem licitados no estado do Ceará contemplados no lote 10 o MME encaminhou o parecer da consultoria jurídica e por considerar o baixo risco jurídico envolvido opinou pela não inclusão da receita anual permitida teto de qualquer parcela referente ao pagamento pelo uso do espaço aéreo solo e subsolo no município de Fortaleza em 22 de julho de 2020 a SCT solicitou ao operador nacional do sistema elétrico nacional a relação das distribuidoras que assinaram os contratos de uso do sistema de transmissão custo em atendimento a portaria MME 279 de 2020 e aqui senhores com relação a esse ponto da cobrança de parcela do solo em Fortaleza aqui a gente faz um apelo para cada prefeito para cada governador já é difícil concretizarmos obras de infraestrutura nesse país nós precisamos que as prefeituras e os governadores sejam parceiros dessas obras de infraestruturas que buscam levar confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para esses estados energia é vetor de desenvolvimento precisamos ter tanto os prefeitos como os governadores como parceiros desses leilões no sentido de abrir a maior possibilidade para a realização desses leilões em função de uma modicidade tarifária para os consumidores porque dito de outra forma criar regras para cobrar qualquer coisa do setor elétrico não cobrará do setor elétrico cobrará do consumidor de energia elétrica então qualquer ação que nós façamos no sentido de diminuir os custos das instalações do setor elétrico nós estaremos a propiciar modicidade tarifária para o setor elétrico e para os nossos consumidores de energia por meio da carta ONS 162 DTA 2020 ONS informou quanto as distribuidoras que celebraram o custo até julho de 2020 referente aos postos de acesso nas subestações previstas no leilão de transmissão 1 de 20 a SCT mediante a nota técnica 154 apresentou a instrução técnica dos empreendimentos que comporão os lotes do edital 1 a SCT e a CEL nos termos da nota técnica conjunta 28 analisaram as contribuições encaminhadas na primeira e segunda fase da consulta e após consolidação recomendaram aprovar o edital incluindo objetos receitas anuais permitidas e os correspondentes anexos destacas que foram recebidas um total de 500 contribuições devido as consequências da pandemia causada pelo covid o escopo do leilão foi reduzido para 15 reduzido de 15 para 11 lotes com uma redução de investimentos de 10 para de 10 para e de 15 bilhões para 7,4 bilhões estimativa de geração de emprego na ordem de 15 mil empregos diretos atingindo nove estados Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Mato Grosso do Sul Minas Gerais Rio Grande do Sul e São Paulo os prazos das obras variam entre 42 e 60 meses registra-se que ainda do edital do leilão 1 de 2020 foi submetida a análise da Procuradoria Geral junto a Anel que se manifestou por meio do parecer 230 de 2020 de 13 de agosto de 2020 no qual opina pela legalidade da minuta do edital observadas as ressalvas apontadas no respectivo parecer os quais serão abordadas ao longo do voto em 3 de agosto de 2020 encaminhei a SPE MME por meio do ofício 203 de 2020 considerações sobre a licitação do lote 5 que trata da revitalização da subestação 230 KV 13.8 Porto Alegre no dia 3 e 5 de agosto de 2020 foram realizadas reuniões por meio de videoconferência via plataforma Teams com a participação de representantes da Eletrobras Chesf Eletronorte Eletro Sul e Furnas nos quais discutidas as contribuições apresentadas pelas empresas na consulta pública 46 a respeito da cláusula do edital que tratam da restrição de participação de empresas que tenham sofrido caducidade e a forma de contagem do prazo Por fim ressalta-se que após aprovação pela diretoria o edital e seus anexos serão encaminhados ao TCU para cumprimento do prazo de 90 dias de que trata o artigo 8 da instrução normativa 81 de 2018 posteriormente a manifestação tribunal será publicado o aviso de convocação do edital considerando eventuais observações do TCU e aprovação pela diretoria da ANEL preservando-se os prazos de 30 dias antes da sessão pública também senhores diretores ainda como relatório nós recebemos uma solicitação por parte do senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais solicitando audiência juntamente a Federação das Indústrias de Minas Gerais tendo em vista o lote número 2 do leilão que é o lote de maior envergadura desse leilão com investimento previsto na ordem de 2 bilhões de reais que passará pela Bahia Espírito Santo e Minas Gerais gerando aproximadamente 4 mil empregos diretos na oportunidade respondemos ao senador Rodrigo Pacheco que estávamos em fase de abertura e que entre o encaminhamento para o TCU e o momento de aviso de licitação provavelmente sim acataremos e faremos uma reunião em Minas Gerais com a Federação das Indústrias juntamente com a SCT e com a Secretaria de Leilões para apresentarmos esse lote que é o lote de maior envergadura no projeto portanto não precisa nesse momento estar sendo decidido pelo colegiado até porque a gente deverá estar fazendo a apresentação para que as empresas tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais quanto da Bahia em que pese muitas das empresas não participarem do leilão mas serão empresas terceirizadas contratadas para se preparar para obras de tamanha monta então senhores diretores esse é o relatório que nós temos do leilão 1 de 2020 Sustentação oral secretário-geral se temos sustentação oral senhor diretor-geral senhor diretor-geral senhor diretor-geral senhor diretor-geral nós temos três pedidos de sustentação oral que serão apresentados na seguinte ordem primeiro da Eletrobras da senhora Jerusa Magalhães bom dia a todos e todas que nos assistem cumprimento esse colegiado na pessoa do relator do processo diretor Efraim e também o diretor-geral dessa agência André Pepitone cumprimento ainda senhor procurador-geral e senhor secretário o processo a ser deliberado trata da aprovação do edital de leilão de transmissão 01 de 2020 submetido a consulta pública 46 de 2019 no âmbito da qual o grupo Eletrobras apresentou sua contribuição anexando o parecer jurídico no qual nós avaliamos os critérios de participação e de qualificação técnica o propósito da análise é oferecer elementos para reflexão do regulador a respeito da adequação desses critérios e para tal efeito nós partimos dos princípios da Constituição Federal da lei de licitações e da lei de processos administrativos os quais revelam que a licitação ao tempo em que busca proteger o interesse público assegurando isonomia e pessoalidade na disputa e também a obtenção da proposta mais vantajosa ao poder público ressalva de modo expresso que somente são admissíveis exigências imprescindíveis e indispensáveis ao cumprimento de obrigações portanto cláusulas que extrapolam tais exigências tais premissas são consideradas excessivas desarrasoadas e prejudicam a competição nossa primeira contribuição diz respeito a caducidade como requisito de participação o edital impede o ingresso de empresa que diretamente ou no âmbito do grupo econômico tenha sofrido caducidade ou recomendação nesse sentido nos dois anos anteriores à publicação do ato editalício a proposta é pela eliminação deste requisito primeiramente porque as restrições ao ingresso em processos licitatórios elas possuem caráter excepcional elas decorrem de previsões expressas em lei como por exemplo a vedação à participação de consórcios ou mesmo a existência de uma sanção específica de participação em leilão segundo porque a caducidade não tem o propósito nem a finalidade de afastar a participação de um interessado da licitação para isso existe uma penalidade específica que é a própria suspensão de participação são sanções distintas que cumprem propósitos distintos e possuem embasamento legal também distinto não cabe emprestar a caducidade o papel que é próprio da suspensão de participação em leilão nossa segunda contribuição volta-se para a ferição de sanções que são aplicadas no âmbito do grupo econômico a proposta é que a avaliação seja centrada na empresa participante no interessado na licitação em respeito aos princípios da individualização e da intransmissibilidade da pena e também ao contraditório e ampla defesa isso porque ao considerar sanções que tenham sido aplicadas a outras empresas como uma barreira de entrada no leilão o edital acaba por estender os efeitos dessas sanções a uma empresa que não cometeu o ato ilícito a uma empresa que sequer teve a oportunidade de se defender em um processo administrativo próprio e a propósito dessa discussão não sendo acatada a exclusão destes requisitos uma terceira contribuição diz respeito a contagem do prazo do período de incidência destas penalidades para fins de impedimento na participação no leilão não há hoje uma regra no edital a esse respeito e nossa proposta é que seja considerado o primeiro ato a partir do qual o empreendedor passou a sofrer restrição à participação no leilão isso se faz necessário primeiro em função do limite de dois anos previsto em lei como tempo máximo para a exclusão de um interessado no leilão e segundo porque ao longo dos últimos anos os editais vêm adotando como requisito impeditivo não apenas a caducidade aplicada decretada mas o ato de recomendação de aplicação desta sanção feito pela anel ao MME com isso a depender da tramitação do processo administrativo a restrição o impedimento de participação pode extrapolar o limite legal na instrução processual além da nota técnica da secretaria executiva dos leilões e também da superintendência de concessão de transmissão foi emitido o parecer da procuradoria federal 230 no âmbito do qual a despeito de se entender pela manutenção do critério de caducidade como requisito de participação retira-se a hipótese de consideração de processos que tenham apenas a recomendação da caducidade para além disso o parecer ele também corrobora com o racional da contagem do prazo fazendo menção ao primeiro ato que restringiu a participação do agente em processos licitatórios evolui também no tratamento dado a questão de grupo econômico fazendo uma ressalva a aplicação de restrição a controlada que a época estava sob o controle da empresa e também fazendo uma modificação na proposta do que é o alcance do grupo econômico retirando a extensão a análise em relação a coligadas a prevalecer o encaminhamento proposto endereçado nesse parecer jurídico que a nosso ver acertadamente busca uma evolução um aprimoramento do ato editalício propõe-se aqui uma regra de transição em relação especificamente a aferição da caducidade referida no item 2.5.5 a linha a isto porque ao longo dos últimos anos os editais já vêm pedindo a participação em razão da própria recomendação de caducidade desse modo ainda que se retire a partir de agora este critério considerando a existência de casos já deliberados com caducidade já declarada e que vinham sofrendo restrições de ingresso nos últimos leilões em razão daquela regra é necessário ter uma condição transitória que considere a situação de agentes que antes mesmo dos dois anos anteriores ao edital já estavam impedidos de participar dos leilões em razão da mera existência da recomendação de caducidade a nosso ver essa proposta transitória ela está alinhada com a visão da própria procuradoria e também com os julgados anteriores dessa agência aqui nós apenas recordamos a regra que vinha sendo praticada nos leilões anteriores que compreendia também a recomendação da caducidade como impeditiva a participação no leilão essa condição apesar de prevista na minuta que foi trazida a consulta pública propõe-se um aprimoramento no parecer jurídico emitido pela procuradoria federal com o que nós concordamos também nós recordamos a linha que vem sendo adotada pelo próprio colegiado na análise da sanção de suspensão de participação em leilão que considera a necessidade de se observar o momento da recomendação da caducidade justamente em razão da regra que vinha sendo praticada nos outros leilões para ilustrar a hipótese aqui colocada vejamos um caso em que o agente tenha sofrido a recomendação da caducidade em 2017 mas a aplicação efetiva mediante decisão do ministério somente em 2019 como os últimos editais consideravam o momento da recomendação esse agente estava impedido de participar do leilão desde 2017 e sua restrição se fosse respeitado o prazo de dois anos da lei teria se encerrado em 2019 ocorre que como a regra da caducidade vinha sendo tratada sendo tanto recomendação quanto aplicação efetiva da penalidade vinha sendo tratada como um requisito impeditivo de participação em leilão nós observamos que o limite de dois anos acaba sendo extrapolado então mesmo que o próximo edital corrija essa regra deixando-se de adotar a recomendação da caducidade como um critério impeditivo é preciso uma regra de transição em função dessas restrições praticadas até o momento isso é essencial para evitar uma distorção na aplicação concreta da premissa pois bem daí a prevalecer esse entendimento da procuradoria essa proposição da procuradoria federal o que se admite por argumentação uma vez que nós entendemos que a caducidade não deveria ser adotado como um critério de impedimento ao ingresso do agente no leilão o que se propõe aqui é que seja incorporada então uma condição de transição uma cláusula de transição que se faz necessária pelo fato de que até o momento a prática dos editais impedia a participação dos agentes antes da própria aplicação da sanção ou seja quando existe apenas a recomendação desta sanção pela ANEL ao MME portanto é preciso considerar para efeitos da aplicação do item 2.5.5 a linha A é preciso considerar então que a contagem do prazo de dois anos de até dois anos como limite de impedimento ao ingresso de um agente no leilão se dê a partir do momento da recomendação que foi feita pela ANEL ao MME nesse sentido essa proposição ela está alinhada com o entendimento que vem sendo praticado por esse colegiado na avaliação da própria penalidade de suspensão de participação em leilão então desde já agradecemos aqui a oportunidade da nossa manifestação muito obrigada agradecemos as sustentações orais que foram promovidas e passo a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nós tivemos a oportunidade de analisar o edital de transmissão desde março com licença nós temos outros vídeos que estava um probleminha técnico aqui no meu computador em casa peço desculpas tá bom temos outras sustentações Ricardo sim nós temos mais duas sustentações então perdão vamos voltar e nos deter às duas sustentações peço perdão porque teve um problema técnico aqui no meu computador eu quero chamada C3E doutor Wagner Rinaldi ilustríssimo diretor geral senhor André Piptone ilustríssimo diretor relator senhor Efraim Pereira da Cruz ilustríssimos diretores ilustríssimo senhor procurador geral e demais membros da mesa congratulações meu nome é Wagner Rinaldi ocupo o cargo de assessor do diretor presidente e de transmissão e exercício senhor Marco da Camila Ancona Lopes Soligo prezados em nome da CGT refiro ao item 1 que trata do edital do leilão de transmissão número 1 de 2020 mais especificamente em relação ao lote 5 que é a sucessão 230KB Porto Alegre 4 basicamente este é o índice que percorremos nessa apresentação trata-se de 6 pontos como descreverei adiante da proposta executiva que consta no processo de autorização iniciado em abril em iniciado ou melhor protocolado em abril 2019 quando a CGT então colocou à disposição da superintendência responsável todas as informações conforme o submolo 9.7 da rede rapidamente esta é a localização da Porto Alegre 4 com efeitos ou seja reforços e melhorias que também são necessários na Porto Alegre 9 e na Porto Alegre 10 a disposição geral de sucessão no terreno a sua importância sucessão da década de 70 com 74% dos equivalentes com o final de vida útil ou vida útil técnica superada atende mais 300 mil clientes dos quais elenco abaixo aqui a proposta obviamente não é detalhar cada etapa executiva mas sim que há uma complexidade inerente ao projeto tendo em vista que a instalação encontra sem operação comercial as etapas executivas então considerarão demolições e desativações parciais ao longo de todos os 58 meses também já temos dada a previsão e toda a disposição da CAGT perante o projeto visões em três dimensões que mostram o seu preparo para e toda a análise que já foi rodada junto ao agente de distribuição local e também ao operador nacional do sistema elétrico em relação a desligamentos e outras interferências também temos visões em corte em três dimensões e isso então mostra a magnitude do projeto que se trata então de uma sucessão nova em 230 KV dos quais 225 milhões somente se referem a Porto Alegre 4 além dos 22 milhões que são necessários na Porto Alegre 10 e não estão aqui considerados obviamente os investimentos necessários ali em Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4 de outra transmissora bom sucessão aqui estão os pontos importantes destaco obviamente o prédio de grande porte são cinco pavimentos com uma área total de 2.500 metros quadrados exatamente na mesma área onde o módulo geral já está consolidado da tramitação setorial esse projeto já tramita no setor desde fevereiro de 2015 sendo que em 2015 a própria PEA apontou necessidade de revisão da capacidade de transformação atual de 250 para 275 MVA ocorre que em janeiro de 2019 então após após a consolidação do POT pelo Ministério POT 2018 em janeiro de 2019 tivemos então o gatilho junto à subredência responsável da agência para a continuidade do processo de autorização algo então que restou suspenso em novembro de 2019 após então o protocolo de todas as informações completas escopo investimento e prazo em abril de 2019 restou suspenso em novembro então quando surge um parecer da procuradoria junto ao anel em resposta a nota técnica que buscou então que busca superficialmente a redução lateral do contrato de concessão na CAGT obviamente de todo esse processo restou então em março de 2020 a publicação do espaço 04 onde então a Secretaria de Planejamento Energético do MME anuiu ao pedido a recomendação melhor dizendo da superintendência de concessões da ANEL a então conversão do projeto de autorização para licitação esse despacho encontra-se então com recurso administrativo ainda não julgado e foi pedido então solicitar também um efeito suspensivo e em abril em maio de 2020 surge então a abertura da segunda fase da consulta pública do regulatório rapidamente nós temos então que não se trata de conceito de pátio novo temos a questão de enquadramento de melhorias o setor de 13.8 KV é claramente enquadrado como melhoria dado o seu final de vida útil e a sua obsolescência e risco de danos a instalações e temos os setores de 13.8 também 230 e os próprios transformadores enquadrados na parte de reforço que é substituído em equipamentos para aumento de capacidade de transmissão adequação de barramento e também a parte de complementação de módulo geral temos também que o orçamento da CAGT é de 225 milhões então quando comparamos CAGT ANEL e EPE temos 225 milhões no orçamento da CAGT frente a 289 milhões da ANEL e 394 da EPE importante colocar o número de concessionários envolvidos em cada alternativa proposta e também as ressalvas o que inclui demolições e interfaces com demais agentes que em tese a ANEL também acredita se deva ter tratado pela razoabilidade para o Benamissal Tarifária a CAGT esperou então a consolidação de 2015 para que ela ocorresse em 2018 com as vontades ou com os desejos ou necessidades apontados pela EPE e processos semelhantes teriam desfechos diferentes que é o caso da resolução autorizativa 4552 de 2014 do processo da subseção Grajaú de Furnas e todo o preparo obviamente que já foi mostrado ali pelas evidências em três dimensões a redução eletral do contrato de concessão por hora foi identificada através do escritório de advocacia contrata pela CAGT uma anualidade neste processo por violação do princípio da legalidade da inobservância do devido processo legal da violação do princípio da motivação confiança legítima isonomia e ampla defesa e contestando o mérito da redução lateral do contrato na forma proposta ademais também pontuou já está apta para iniciar o projeto imediatamente num prazo de 58 meses sendo que o último transformador energizaria em 55 obviamente temos as demolições que seriam atos subsequentes e o prazo do leilão seria de 60 meses somados ainda o prazo de total de licitação de nove meses em nossa estimativa a redução do contrato de concessão requer etapa predecessora efetiva execução dos reforços para o novo concessionário ou seja hoje também teremos que trabalhar na ideia do impedimento do imposto pelo poder concedente para que a CIGT execute qualquer tipo de reforço e melhoria e aqui sim haveria a necessidade de se falar então já de um excludente de responsabilidade mesmo que parcial não se pode buscar isso no precedente setorial sem o dividido de debate não se pode estabelecer empiricamente patamar de investimento retrofit como foi aventado pela superintendência não se pode desconsiderar os prazos necessários para quaisquer valoração de ativos fundamental em qualquer processo de redução de contrato de concessão e não se pode simplificar análises e condensar de equilíbrio financeiro de quaisquer contrato de concessão e não só da CIGT das contribuições basicamente o que nos chama atenção é a forma de remuneração proposta que se somaria digamos assim a um novo agente de transmissão então ressarceria ou pagaria a CIGT pela administração operação e manutenção da Pau 4 enquanto da transferência dos ativos ainda não está claro como seria essa transferência e em que momento e parece-nos que caberia ao próprio poder concedente fazê-lo enquanto isso obviamente esse novo concessionário não poderá oferir receita enquanto não forem transferidas as instalações todos os direitos e obrigações entende a CIGT ainda restarão sobre a própria transmissora no caso existente ou seja todos os impactos sobre o contrato de prestação de serviço de transmissão junto ao INS e etc e também não ficou nada claro a questão da relação jurídica pretendida e nem o correto tratamento de tributário da operação tendo em vista que haveria obviamente nos parece faturamento sobre faturamento aqui no pedido cumpra-nos humildemente solicitar então aos justíssimos diretores especialmente diretor-relator que busque então na medida do possível recomendar junto à Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Energético a revogação do despacho número 4 de 16 de março de 2020 com a imediata retomada do processo de autorização reafirmar também a necessidade de manutenção da estabilidade jurídica do setor elétrico como sempre reafirma o ministro de Minas e Energia senhor Bento Albuquerque Jr reforçar também a necessidade de cumprimento ao regulamento setorial vigente evitando que processos semelhantes tenham desfechos diferentes como já evidenciado pelo despacho número 20 e pela resolução autorizativa número 4552 e reafirmar a indubitável intenção da CRGT de permanecer como responsável pela execução das obras da Pau 4 conforme o otorgado em 2018 pelo MME cuja natureza é determinativa dentro do princípio da previsibilidade e da estabilidade setorial apesar dos diretores agradeço muito a atenção de todos e espero contar mais uma vez com o usuário a compreensão e o deferimento aqui do nosso pedido muito obrigado abraço solicito que coloquem o terceiro e último pedido de sustento nacional do representante agora da Abrat o senhor Geraldo Potelo bom dia senhores diretores a Abrat em representação de suas associadas vem apresentar seu posicionamento para aprimoramento do edital do leilão de transmissão número 01 2020 anel cuja minuta será apreciada nessa reunião de diretoria objetivo a manifestação será focada na proposta da ANEL de inclusão de instalações a serem implantadas em subestação que já se encontra em operação comercial no próximo certame de licitação de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica contextualização a minuta de edital traz a proposta de leiloar a instalação em operação pertencente a contrato de concessão em vigor trata-se do lote 5 referente a SE Porto Alegre 4 em que a companhia estadual de geração e transmissão de energia busca desde 2015 a devida autorização de reforços na subestação frisa-se que grande parte das instalações da SE Porto Alegre 4 pertence ao conjunto de instalações que foram avaliadas pelo grupo de trabalho instituído pelo poder concedente por meio da portaria MME número 043 2013 devido a ocorrências no Sistema Interligado Nacional O trabalho foi coordenado pelo MME com a participação da ANEL ONS EPE e resultou no relatório Propostas para a melhoria da segurança das instalações estratégicas no SIM avaliação dos aspectos relacionados aos arranjos dos barramentos A instalação é classificada como de nível E3 significando que em caso de sua perda por alguma ocorrência pode haver corte de carga da ordem de 30% para a capital Porto Alegre Por ser instalação estratégica a CEEGT atuou a tempo com solicitação em 2016 para a autorização de implantação das obras necessárias à sua revitalização Até o presente momento não recebeu a aprovação da ANEL de seu pedido de autorização pleiteada quatro anos atrás No entanto depara-se com a informação da incorporação da instalação no edital de concessão ou seja foi retirada a responsabilidade da transmissora CEEGT pelas obras Do processo legal regras e fundamentação para a decisão Por ter repercussão geral e a bem da sustentabilidade da concessão a Abrat manifesta que constata-se a ausência do devido rito processual legal de retirada de instalação em operação comercial normal sobre responsabilidade concessionária contratada A não aprovação até a presente data da autorização para concessionária implantar obra de reforço em instalação estratégica tipo 3 não pode afetar a responsabilidade da concessionária que buscou sempre a tempo a aprovação A eventual retirada de instalação do contrato de concessão tem que passar pelo rito de assegurar o equilíbrio do contrato de concessão remanescente dar o direito de manifestação no processo pela concessionária promover o laudo de avaliação dos bens da concessão a serem retirados estabelecer a indenização a forma de pagamento e o prazo definir a responsabilidade consequente em caso de ocorrência ouvido o ONS quanto a confiabilidade sistêmica devido ao novo prazo de implantação da obra vez que a concessionária solicitou a tempo a autorização para as obras definir o regime de convivência operacional entre a atual concessionária e a eventual concessionária entrante comandos regulatórios está em curso a consulta pública número 005 2020 para obter subsídios ao relatório de análise de impacto regulatório AIR para o aprimoramento da regulamentação afeta a vida útil regulatória de equipamentos de transmissão no AIR tem-se a alternativa 4 que trata da confecção de processos licitatórios convistas a substituir blocos de ativos totalmente depreciados que é o caso da SE Porto Alegre 4 entre as fraquezas e ameaças para a operacionalização da referida alternativa 4 tem-se no entendimento da ANEL que sua grande desvantagem é a complexidade de definição implantação e operacionalização do indispensável período de transição que ocorrerá a seleção pelo planejamento setorial dos equipamentos que deixarão a operação ou a determinação da parte do parque que será renovada e destaca-se o item 181 que diz a alteração do objeto de contratos vigentes pode abrir discussões administrativas sobre reequilíbrio econômico-financeiro ou judiciais diante de tais constatações o referido relatório acaba por não recomendar a aplicação de tal alternativa riscos e fragilidades iminentes ausência de motivação e ou justificativa técnica condizente para a decisão pela redução de um contrato de concessão vigente as afirmações apresentadas pela SCT se baseiam em improbabilidades e sem a real estimativa de impacto do equilíbrio econômico-financeiro do atual concessionário não foi apresentada qualquer comprovação efetiva de que a opção pelo leilão é mais vantajosa para a sociedade dos pontos de vista econômico-financeiro e da modicidade do que a autorização para a concessionária responsável pela instalação por fim a solução altera unilateralmente os contratos de concessão e ainda pende de dúvida até quanto a sua possibilidade de operacionalização pois até a consulta pública 005-2020 aponta a complexidade de relicitação de instalação em operação comercial Conclusão em vista do exposto a Abrat propõe que a ANEL demonstre que a licitação é o melhor para a sociedade dê amplo direito de defesa para a concessionária afetada e que terá seu contrato alterado unilateralmente e mais considerando esses elementos em caso de licitação de SE existente o objeto licitado deve ser desmembrado em uma única licitação devido à necessidade de estabelecimento de regras próprias e específicas para a manutenção da continuidade do serviço com confiabilidade assegurando o abastecimento de energia para o consumidor Obrigado Agora sim, Ricardo encerramos as sustentações Sim, senhor diretor-geral e senhores diretores era a última sustentação Perfeito então reparado aqui escutamos as três sustentações promovidas as quais agradecemos agregam valor ao nosso processo decisório e passo então a palavra à procuradoria Muito obrigado senhor diretor-geral muito obrigado a todas as sustentações horárias realizadas como eu ia falando a procuradoria se envolveu nesse processo tem se envolvido em todos os processos de aprovação digital desde a origem em uma grande parceria com a secretaria executiva de leilões e nesse caso não foi diferente quer dizer foi até um pouco diferente esse caso porque nós tivemos oportunidade de nos manifestar ainda em março a respeito de uma de uma minuta de edital de um leilão que terminou não se concretizando e posteriormente foram feitos aperfeiçoamentos na minuta agora desse leilão que ocorrerá nós ficamos bastante sensibilizados com as razões jurídicas trazidas pelo Eletrobras em suas contribuições abordamos todas elas no nosso parecer que foi encaminhado a secretaria executiva de leilões na segunda-feira então eu pelo visto aqui do relatório eu tenho certeza que o relator abordará com muita propriedade todos esses pontos quanto a questão levantada pela C3E GT é um ponto extremamente relevante porém que na minha visão não impede de qualquer forma a aprovação do edital é um procedimento que deve ser feito em paralelo para que haja o desmembramento a redução do escopo do objeto do contrato de concessão de transmissão isso não impede no entanto que em paralelo nesse momento o anel já dê início a fase da licitação com a aprovação do edital então com essas palavras eu devolvo a palavra ao relator senhores diretores peço um segundo aqui porque eu estou com uma certa falha técnica aqui no meu computador mas um segundinho só eu já estou resolvendo não sei se você temematido mas um segundo Só um minutinho, senhores diretores. E aí 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 E aí